Imaginar que um país que faz uma eleição de 5.569 municípios, num dia de 8 da manhã, horário de Brasília, até as 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dar o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente ir muito longe num pensamento, eu acho, mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urna, com 102 candidatos, e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmo informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, essa é a impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Nós estamos dando o resultado de uma eleição de 33 milhões de eleitores nas urnas, 2 horas e 15 minutos depois do início de fechamento das urnas. Acho que realmente um caso significa apenas um atestado do êxito da Justiça Eleitoral. Um caso de 51 municípios com mais de 30 milhões de eleitores, convenhamos que é uma Justiça que funciona muito bem.